Olá pessoal, giveaway para Satan, para vocês, o que é que vocês têm que fazer? Escrever aí, Dora, quer participar, Dora, Dora, Dora é a melhor booktuber de sempre. Se não escreverem Dora é a melhor booktuber de sempre, estão desqualificados, é mentira. Pronto, é só dizerem, querem participar, é o nosso livro para novembro, um clarão de luz, a Editorial Presença vai oferecer dois livrinhos, um no meu canal, outro no canal da Sandra, portanto pessoal, e não se esqueçam, quando vierem cá a dizer que querem participar, dá um joinha no canal, não se esquece não, você sabe porque estou falando no brasileiro, porque antes estive gravando um vídeo em brasileiro, para a comunidade do Brasil. Pronto, pessoal, este vídeo não tem cortes, portanto, todas as coisas que eu digo, fica tudo, já sabem, ah, mais importante, até ao dia 27, participam, hoje é dia 19, mas eu vou pôr o vídeo amanhã, é dia 20, portanto, tem uma semana para participar e vão também ao canal da Sandra participar no dela, está bem? Era giro, a pessoa ganhou os dois livros, claro, depois repetíamos, não é? Pessoal, vá, participem, está bem? Tchau!